Faltaram algemas. Boa parte dos 25 detidos em Goiás foi imobilizada com um lacre plástico. Oito criminosos também foram presos em outros quatro estados. No Pará, policiais rodoviários federais saltaram um portão para invadir uma empresa que escondia caminhões e outros veículos roubados. A organização ainda agia em São Paulo, Mato Grosso e Rondônia. A quadrilha usava mulheres como isca para atrair caminhoneiros. Elas ficavam na beira da estrada, como se pedissem carona, e quando o motorista parava, era rendido pelos assaltantes. Essa mulher saía do caminhão, o motorista era levado para um cativeiro, e tanto a carga quanto o caminhão eram subtraídos. Pelo menos nove empresas compravam o material e os veículos roubados. Um dos chefes do esquema, Pedro Joaquim Batista, é dono de uma transportadora e de uma empresa de pneus. Segundo a polícia, a organização roubou mais de 40 milhões de reais em caminhões e produtos em apenas um ano e meio. Além do roubo de carga, ela também comercializava os caminhões e também transformava esses caminhões em veículos, entre aspas, legais para circular. A polícia já apreendeu 60 caminhões e 15 automóveis da quadrilha e procura outros bens para confiscar. Não se combate crime organizado só com prisão. Tem que ser focado, sim, no patrimônio deles e é o que nós vamos fazer a partir de agora.